Stephanie Toso, da Climatempo, tá com a gente, vai falar sobre o calorão de hoje. A gente entrou no outono, mas continuamos com uma carinha de verão, né, Stephanie? Bom dia. Bom dia, Sheila, pra Carla, pra Megali, pra todos. Bom, a gente continua com essa carinha de verão aqui pelo estado de São Paulo. Então, esses primeiros dias da nova estação, com temperaturas extremamente altas. Hoje a gente segue com máxima, chegando a 30 graus aqui pra capital paulista, dia bastante ensolarado, quase sem nuvens, e com destaque pro tempo firme já. Então, a partir de hoje, sem chuva aqui na cidade de São Paulo. Muitas cidades do interior também já sem chuva pra hoje. Então, região de Presidente Prudente, extremo sul do estado, litoral com pouca chuva. Agora, pelo norte do estado, tem atenção ainda pra uma chuva um pouco mais forte, que vai seguir entre hoje e amanhã. Só que na quinta-feira, tempo firme também aqui pela capital paulista, e vai seguindo assim até a sexta. A partir de sexta e fim de semana, aí a gente tem o retorno da chuva, mas mesmo assim calor ainda, que passa de 30 graus por aqui. Pois é, Stephanie, ontem eu lembrei de você, porque eu saí pra passear com o cachorro à noite, e tava aquele ventinho frio. Eu falei, essa Stephanie é danada. Ela acerta o dia quente e a noite um pouquinho mais fria. E aí, pela manhã, aquele bafo de novo, né? Mais tarde a gente volta a falar, então, sobre essas peculiaridades desse outono tão diferente, né, Stephanie? Um beijo pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.